Bom, aqueles que estavam na véspera, olham todos para o lado, como se não tivessem nada a ver com aquilo. Portanto, eu nunca vi ninguém cair acompanhado. Não, sobe-se acompanhado. Atinge-se o cume acompanhado e depois cai-se ao cume. Bom, mas o que acontece é que, para além desses aspectos, há uma coisa muito original deste autor, que é o seguinte, que é a responsabilidade americana. Já alguns autores, normalmente críticos, Marcelo Caetano tem chamado a atenção para o facto de ser Américo Tomás o verdadeiro centro do poder. Por exemplo, um colega meu, da faculdade direita, o professor Paulo Alquerque, escreveu um texto sobre aquele período do consulado marcialista, em que diz que o verdadeiro poder estava em Américo Tomás. Mas não retirou o corrolário. E o corrolário é retirado, assim, neste trabalho. E é muito interessante que é retirado sem conhecer Américo Tomás. que nunca conheceu. Sem conhecer Marcelo Caetano, nunca conheceu. Mas a partir dos seus textos, dos documentos disponíveis. E a análise do autor é a seguinte. Se fica um estudo sendo bom, diga-me. Mas é um sinal de aprensa pela sua obra e pela sua pessoa. A análise do autor é a seguinte. Marcelo Caetano, várias vezes, a partir, sobretudo, de 73, 74, perde a admissão. Pede a admissão, dizem, não sou capaz, não tenho contágio, mas, primeiramente, quando há aquele choque com o espímulo de Costa Gomes. Não é possível. Aliás, na altura, era Costa Gomes e se pena. Como é que era sempre, eu até disse ela. Não tenho espaço, não tenho as profissões. Mas fui as militares com ele. Não. E a Américo Tomás mantém-nos sempre. Mantém-nos sempre. E lendo as memórias da Américo Tomás, eu estou lá a contar que fui eu quem editou as memórias, foi com o início, quem editou. Num gesto, aliás, se querem que lhes diga, francamente, de simpatia pessoal pela situação em que se encontrava o almirante Tomás, quando regressava, e, portanto, para... Enfim, em termos de uma situação económica e financeira é muito difícil. E, portanto, a editora que eu tinha à meia, como amigo meu, assumiu essa responsabilidade de tentar vender o primeiro volume, que era ao menos interessante, das memórias da Américo Tomás, e que esteve longe de ser um sucesso editorial. Foi mais um gesto humano do que, propriamente, uma iniciativa editorial. Mas, o que é fato é que, nas suas memórias, no volume importante, a Américo Tomás vai contando o que sente sobre o Massalcatán e o que pensa. E, como dizia muito bem, ninguém tinha feito a análise, faz aqui o outro lado da obra, vê-se que ele não confia o Massalcatán, discorda das opções do Massalcatán, mas não o substitui. Tem o poder na mão, para o poder substituir, para o substituir. Ele é o supremo responsável. discorda do que está a ser feito. Como que vê que aquilo vai para o fim, vai para o precipício, mas não faz nada para evitar o precipício. Eu não direi que lava as mãos como pilatos, não direi tanto, se é talvez agressivo, em excessos, mas, realmente, há aqui uma responsabilidade de um equilíbrio essencial de quem tem o poder supremo, discorda do que está a acontecer, tem a oportunidade do tipo próprio, piada disso, e, no entanto, não faz. Tinha alternativas teóricas, teóricas, pelo menos, uma ou duas estariam disponíveis, no quadro aceitável para o Américo Tomás, errou-vos para uma mudança radical, que ele não aceitava. E, portanto, este é um aspecto muito original da obra, confrontando o que Marçal Reitano vai contando daqueles contactos com Tomás. E o que Américo Tomás conta dos contactos com Marçal Reitano. Percebe-se que esta análise que nunca ninguém tinha feito assim. Que há ali o que acontece muitas vezes em política, que é uma série de equilíbrios. Quem olha para a política e se chama do plano de um treinário ideológico, perde esse aspecto curiosíssimo que é dos encontros e dos desencontros, espantosos que há. As pessoas estão a falar e parece que estão a compreender o que cada um diz ao outro, mas não estão a desentenderem-se intencionalmente ou objetivamente. E, portanto, há aqui um aspecto muito novo. Independentemente da responsabilidade da tal capacidade, há uma responsabilidade da Américo Tomás que passou para a história sempre apagada. Como se ele não tivesse sido Presidente da República e não existisse politicamente durante aquele período. Não existiu. o que não deixa de ser curioso e que só são aqueles como eu que na altura pleitearam o seu espécie pela não-recandidatura do homem grande da América. Mesmo no quadro do regime. Mas, enfim, mas aí Marcelo Caetano optou com aquele formalismo que o caracterizava e com a vontade de não se apresentar à política. Uma coisa curiosa e espantosa foi um dos vários erros que acometeu num percurso que, em qualquer caso, com o erro que o erro que o erro estava, voltava ao fracasso. Bom, e a última coisa que eu queria dizer é a seguinte. Esta obra, que, portanto, tem imensos méritos, é originado, tem imenso trabalho, é muito rica naquilo que nos diz. É uma análise como se faz poucas vezes textos e devolução de textos e do pensamento de político quando os políticos ainda tinham pensamento. Apesar de tudo com o problema só, o problema se eles tinham pensamento. Portanto, ainda é possível ir analisando o pensamento numa fase em que havia pensamento. Bom, não é que não o exista. Ainda é um dos casos pensamento mas, enfim, já não há tanto comparativamente à direita como à esquerda como por outros tempos. Bom, a última observação é a seguinte. Que é, como acontece sempre, Marcelo Titano ficou naquela situação indústica. Que é, voltava uma tarefa que não era viável, ainda por cima tendo cometido erros que agravaram essa tarefa, com um contexto particularmente difícil e crescente, bem-lhe isolado, depois auto-isolando, com uma reação ao isolamento. Ele acabou para a história e é muito simples fazer isso, como o mal da fita do fracasso do regime. O mal da fita para a esquerda, em geral, obviamente, falhou o regime, falhou o regime, mas falhou qual era a cara do regime, para aqueles que tinham tentado fazer a transição liberais e até crocrata disseram, pois, tivemos de nos afastar porque ele não deu aquilo que esperávamos, mas também para a direita, a direita da socialista. Se não quer encontrar o mal da fita, Videro, um homem que pensa muito bem, descreve muito bem, chega a ver a pente, vem, vai ser o que é tal. É óbvio. Tivesse estado lá outra figura, tivesse estado lá Andréa Moreira, tivesse estado lá Atarela, tivesse estado lá Franco Nogueira e teria sido outro o futuro. Não teria sido nada outro o futuro, porque os dados estavam lançados e teria sido diferente o percurso para o futuro internacional. Bom, mas, isto quer dizer que Marçal Keitain ficou assim com aquelas figuras cinzentas. Nos primeiros anos a seguir ao...